A hoje, ele deu a conhecer ao primeiro-ministro, Tauru Matandruac, a realização da terceira conferência da organização. Os representantes da Organização da Juventude e dos estudantes de Timor-Leste, Tauru Matandruac, reuniram-se esta segunda-feira com o chefe do governo, Tauru Matandruac, na sua residência em Farol de Lei. Foi apresentado no encontro as atividades para a realização da terceira conferência desta organização, que terá lugar em novembro deste ano. O presidente consultivo da OSITIL, Tomé Saver, convidou também o primeiro-ministro, Tauru Matandruac, para participar na conferência, de modo a partilhar a história do Timor-Leste, especialmente no tempo da resistência aos jovens. Nuno Morais, Alessandro dos Santos, na reportagem. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva-se e a canal RTTL, a nem hang, botão notificação. Vou comentário, não vai tuta, uma média social, siracelic. Obrigada. 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 Obrigado.